Produza o meu canal, hora da review do episódio 95 de Boruto, concluindo o arco do Naruto Shinden. E é interessante que uns dias atrás eu tava lendo a nova em si do Naruto Shinden. E cara, o anime cortou muita coisa, mas enfim, esse é assunto pra outro vídeo. 93 foi sobre os Uzumakis, 94 sobre os Akimichi e 95 sobre os Uchiha, concluindo esse arco com chave de ouro. Ah, muito bueno né. O episódio começa onde o 94 e o 93 basicamente começou também, que é com a propaganda do Dia de Paz e Filhos. O Naruto tá fazendo um manchandais legal hein, tá de parabéns Naruto. Quem tá assistindo dessa vez é a Sakura e a Sarada, elas estão lá terminando o almoço. A Sarada fica um pouquinho triste né, porque o Sasuke não está na vila. Mas a Sakura pergunta, ah você tá triste mesmo, sei o que blá 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 blá. A Sarada fala que não, que ela ia lá treinar com o Boruto, o treino de shurikens e beleza. Depois o Sasuke, por coincidência, aparece na vila nesse exato dia. É dito no episódio que ele tava fazendo uma missão perto da vila, por isso que ele aproveitou e deu um pulinho na vila, beleza. Ele já na vila se encontra com o Boruto. Aí tipo, o Sasuke tá percebendo que tá um fervo na vila. Ele pergunta pro Boruto o que que tá acontecendo. O Boruto fala que é o dia de paz e filhos e blá 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 blá, etc. E que é pra ele passar com a sua filha né, a Sarada. Já que tá na vila, é só aproveitar. Depois tem a abertura, que meu pai amado hein, eu já tô enjoando dessa abertura hein. Tá na hora de uma nova não, já tá meio monótona essa hein, tá brabo. Enfim, o Sasuke vai até o campo de treinamento, encontrar a Sarada. Lá ele tem um flashback do... Quando ele era criança, ele tentando fazer o Jutsu bola de fogo perante ao seu pai. Que é o Fugaku Uchiha. Uchiha, na primeira tentativa o Sasuke falha miseravelmente. E o Fugaku fala que, ah, você nunca será como o Itachi. Mano, o pai do Sasuke é... Ele tá ali ó, no páreo com o pai do Gaara. Tá, tá no páreo. Mano do céu. Esse flashback do Sasuke menorzinho. Eu acho que é um flashback do Shippuden, não lembro. Ou seja, o que vimos nesse episódio de Boruto foi um flashback de um flashback. É, tá assim o negócio agora. Aí tá, a Sarada chega no campo de treinamento. Ela fica feliz, né, com a presença do seu pai. E ele fala, bora lá aproveitar o festival. Tamo fazer o nada. Sarada fica muito feliz. Obviamente, né, o Sasuke não é o pai, é, digamos que, presente. Eles vão pro festival, beleza. É bem legal que, no fundo, tipo, eles estão andando pelo festival e lá em cima na legenda tá um carinha falando sobre a competição de comida, que tá na última prova de comer sopa. É muito legal a referência ao episódio passado. Sério, é muito legal esse arco do Naruto Shinda, que tá tudo conectado. Os três episódios, é muito legal. Aí, beleza, né. Eles estão lá andando. Eventualmente, o Sasuke percebe que um pai tá comprando um suco para sua filha. Ele pergunta para sua filha se ela quer um também. Ela fala que não, não. Ele fala que não, tudo bem, pede. O suco é vermelho. Você curte vermelho, né. Suas roupas são vermelhas, afinal de contas. A Sarada fica lá meio que constrangida. E, mano, é muito engraçado o Sasuke tentando ser um bom pai. Ele tá falhando miseravelmente nesse serviço. Mas, meu Deus do céu, é muito engraçado, porque ele é sempre um durão. E bora combinar, né. O pai dele não foi o melhor pai pro Sasuke. O Itachi, ele e o Itachi tiveram uma relação complicada no início. Todo mundo se lembra, né. Então, assim, o Sasuke não tem muito bom um modelo de pai, assim, pra se espelhar, não. Complicado, né. Aí tá, né. A Sarada tá lá andando. Mano, ela sai de perto do Sasuke porque ele tá constrangendo ela aí muito. E, cara, tem um outro flashback quando o Itachi e o Sasuke estavam andando pela floresta. E tá, né. O Itachi tava corregando o Sasuke nas suas costas. Ele tenta fazer isso com a Sarada. Mas, mano, a Sarada já tem uns 12 pra 13 anos nesse ponto. O Sasuke acha realmente que ela ia gostar disso. Ela sai de perto do Sasuke de vez. Ele fica lá com cara de Itachi. Aí que entra o troll desse episódio que é o Kakashi. Sai do nada. Perguntando se o Sasuke queria alguma coisa. O Kakashi fala que o Sasuke está falhando miseravelmente como pai. E que ele vai dar conselhos de como ser um bom pai. O Kakashi puxa o livro dele. Que é o livro da pegação. Legado do Jiraya. E, mano... Eu não sei se isso ia dar muito certo não, né. Porque é um livro de pegação. E não um livro de como ser um bom pai. Ia dar muito ruim. Enfim, o Sasuke começa a andar pelo festival. Ele se encontra com o Shino. Que está lá com a sua pelúcia ainda. Muito engraçado. O Sasuke troca aquela conversa com o Shino. Perguntando como é que está a Sarada na escola. O Shino fala que ela é uma aluna exemplar. E que, tipo... O sonho da Sarada vai ser uma jornada bem difícil. E, mano... O Sasuke interpreta isso de uma maneira que, tipo... Ah, é um sonho difícil. Então, quer dizer que tem algo ou alguém impedindo isso. O Sasuke até fala. Quem é o inseto que está impedindo o sonho da minha filha? O Shino fica pê com isso. Berra lá no meio de geral. Muito engraçado também. Aí, beleza. O Sasuke se encontra com a Sarada de novo. E, mano do céu. Mano do céu. Ele segue os conselhos do Kakashi. Tenta lá, seu bom pai. Mas, tipo... Não está dando. Não está dando. Livro de pegação não é como ser um bom pai não em Kakashi. Tá? É muito sem nexo, velho. A Sarada fica mais constrangida ainda. E lembrando esse episódio que... O Naruto e a Himawari também passam pelo Sasuke e a Sarada. Conexão com o episódio 93. Também foi legalzinha essa cena. E, mano... Tem a... Aí fica todo mais escuro o tema lá o dia. Fica de tarde, aliás, né? A Sarada está lá no campo de treinamento. O Boruto se encontra com ela. O Boruto fala a real, né? Ah, se você quer fazer alguma coisa com o seu pai, vá lá e peça pra ele. Simples. Do outro lado, numa ponte, está o Sasuke e o Kakashi trocando ideia. O Sasuke pede a vida com o Kakashi. Mano, o Sasuke falou que a vontade dele era atacar o Kakashi no rio. A Sakura se encontra com o Sasuke. Os dois conversam. A Sakura fala que o sonho da Sarada é ser o Rokage. A Sasuke já fica um pouquinho mais à par da situação. E o Sasuke e a Sarada se encontram de novo. Ela estava lá treinando o seu Joutuji Shuriken. É bem legal os dois treinando junto. Eventualmente eles acertam lá o alvo. Bem legal essa cena também. Sasuke é impressionante com a Shuriken. Nessa cena em si tem um flashback, outro, do Itachi praticando o bagulho lá das punais. Esse flashback eu acho que também era do Shippuden, tem um tempinho, mas acho que era de lá. E mano, não sei, pelo que eu ouvi, eu acho que trocaram a voz do Itachi, foi isso mesmo? Eu sei que aquele era o Itachi mais novinho, mas eu tenho quase certeza que a voz do Itachi sempre foi aquela voz grave do Shippuden dele. Tenho quase certeza, mas enfim, né? O Sasuke fala com a Sarada que, ah, seu sonho é ser Hokage, sei o que. Eu também queria ser Hokage, porém a minha visão era um pouquinho distorcida. É, só um pouquinho só, né? Se tu queira matar todo mundo, só um pouquinho distorcida, só um pouquinho só. Aí tá, né? O Sasuke fala que vai apoiar a Sarada, ele faz aquele movimento do Itachi, dá aquela tocada na testa clássico. O Sasuke tá aprendendo. A gente tem um outro flashback do Sasuke, criança com seu pai. Nele, o Sasuke, ele faz o Jutsu Bola de Fogo com precisão. E o Fugaku fica orgulhoso do seu filho. Fala aqui, esse é meu filho. Olha, é desenvolvimento pro Fugaku aí, muito bom, hein? Parabéns. Aí quando a Sarada, ela acerta o ovo lá, da Shuriken, o Sasuke também fala a mesma coisa. Estou orgulhoso de você, filha, muito bom, muito bom mesmo. Depois eles estão saindo lá da área de treinamento, se encontram com o Boruto. E mano, o Boruto, durante esse arco do Naruto Shinden, tava pra lá e pra cá. Ele tava querendo alguma coisa, mas tava a dose, né? A Sarada então fala, mano, vai falar com seu pai, o que tu quer? Ele faz isso, anoitece, o Boruto vai pra casa, o Naruto está lá. O Himawari tá dormindo, o Naruto se desculpa, fala que, ah, eu passei o dia inteiro com o Himawari, não fiz nada com você. E o Boruto, ele finalmente abre a boca. O que ele queria era passar sim o tempo com seu pai, mas tava com vergonha. Ele pede, tipo, ainda tá de noite, mas ainda é dia de pai e filho. E o Boruto pede para treinar com seu pai, que é bem legal. O Boruto até compra uma kunai pro Boruto. Ele deve ter comprado lá na loja da Tenten. Ótimo, e os dois vão lá pra fora para treinar. Bem legal essa cena. Tem uma montagem bem legal das famílias principais. Aparece o Zutias, a família Akimichi, a família Nara comendo a comida da Temari. Aparece o Metal Li, o Sai caindo. Bem legal essa montagem. E nos créditos do episódio aparece o Shino com a sua pelúcia, muito engraçado também. Fechando o arco do Naruto Shinden. Foi um bom episódio, com certeza. Teve de tudo, o Sasuke tentando ser um bom pai, que é hilário. Kakashi dando os piores conselhos do mundo, como ser um pai. Sarada tava bem legal. O Boruto finalmente abriu a boca. Cheio de referência esse episódio também com os episódios passados. E agora o 96, né? Eu vi a prévia. Parece um pouquinho, só um pouquinho assim, filler. Vai ser focado no time da Sumeri, da Wasabi. Esqueci o nome da outra. Enfim, é o time da Hanabi. E tá, né? Sei lá, velho. Não tá com essa cara de boa, não. O próximo episódio 96. Mas sei não, né? Vamos ver o que o futuro aguarda para essa série de Boruto. Basicamente é isso, meu povo. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever no canal, por favor. Compartilhe no canal dos amigos, se não for muito incômodo. Até a próxima, galera. Fui, valeu!